Estamos de volta com os donos da bola. Natal já passou, você comprou presente pra todo mundo. Ano novo você comprou assim uma roupinha nova pra poder passar o Réveillon, não é? E agora é a hora de você comprar tudo mesmo. Com o Liquida Tudo, gente, que é neste final de semana que acontece essa Liquida Tudo no Vale Sul Shopping. Serão três dias de ofertas imperdíveis e descontos de até 70%. Já andou aí, ó? Então aproveite pra renovar todo o seu guarda-roupa, do maridão também, dos filhos, não é? Com essa liquidação de verão. Comece 2019 realmente com tudo, tá certo? Com todos os looks novos pra você arrasar no seu trabalho, na sua vida. Ó, avisa as amigas, avisa a família toda e aproveite. Lembrando que são as melhores ofertas, sempre acabam primeiro, né? Então você tem que correr aí pra não perder tempo. É a Liquida Tudo, somente nesse final de semana, de 4 a 6 de janeiro. 4, 5 e 6 de janeiro no Vale Sul Shopping. Eu não perco por nada, hein? Vou garantir aí você. Só no cartãozão, Antônio Carmo. Galera, é o seguinte. O Esporte Clube Itaba até estreia nesta sexta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Tubarão de Santa Catarina. O Joaquim Zão será uma das sedes da competição, que esse ano está em sua edição de número 50, quinquagésima edição, como o Carmo disse agora há pouco. Os jovens jogadores do Burrinho querem dar o melhor dentro de campo e vão em busca do caneco da Copinha. E claro, os atletas sabem que terão também a chance de serem aproveitados no elenco profissional pra disputa da Série A2 do Paulista desse ano. Vamos ver. Na reta final, antes da estreia da Taça São Paulo, ainda dá tempo de fazer alguns ajustes que estavam faltando. É oportunidade também de trabalhar as jogadas ensaiadas. Assim é a preparação do Sub-20 do Burrão, aproveitando cada minuto pra melhorar cada vez mais o desempenho na principal competição de base do país. Eles já estão bem condicionados fisicamente. Então é mais os detalhes, é realmente bola parada, jogando ensaiadas, encaixe de marcação, contra-ataque. Esses ajustes que a gente acha necessário pra chegar no dia da estreia e fazer um bom jogo. No elenco, Vitinho, Gabriel e Michael. Atuaram no profissional do Taubaté na Série A2 do Paulista em 2018 e estão mais experientes e preparados para a competição deste ano. Todos eles sabem que a Taça São Paulo é uma grande oportunidade na carreira. Sim, a responsabilidade aumenta, né? Porque a torcida conhece a gente, a torcida sabe do nosso potencial. Eu acho que o que a gente pode mudar é ter mais concentração na hora de fazer o gol, concentração na hora de defender o time inteiro. Nós que já somos um pouco mais experientes, estamos passando tranquilidade pro resto do elenco. E como todo mundo sabe também, quem acompanha o Taubaté, a gente tem vindo uma batida desde maio aí. E agora nesse finalzinho de preparação é só acalmar os nervos mesmo, trabalhar o que o professor tem que passar a respeito dos outros times, estudar mais eles também e jogar futebol na Copa de São Paulo. Eu acho que é o campeonato mais importante, a gente espera o ano todo pra jogar esse campeonato e acho que a gente vamos firme ir pra essa Copa de São Paulo 2019. Na última edição da Taça São Paulo, o Burrinho chegou até a terceira fase da competição. E desta vez tem uma grande vantagem, porque a maior parte do time é formado por jogadores que atuaram no profissional do Taubaté em 2018. Agora, na chave, também tem grandes desafios, porque os adversários têm grande bagagem. E logo de primeira estreia vai ser contra o time de Tubarão de Santa Catarina. E o Tubarão é uma equipe muito estruturada, vem estruturando a cada ano, mas a gente tá muito forte também. A gente sabe que a chave é forte, mas a gente tem todas as condições de fazer uma boa campanha. A gente tá estudando o adversário, a gente vai pegar os pontos fracos dele e vamos fazer o melhor possível. Para o técnico Harley Dias, a competição também irá servir para testar garotos que vão atuar no time profissional do Taubaté em 2019. Essa é a ideia do clube, né? Trabalhar a base pra que faça a transição na hora certa, pra que o jogador chegue em condições de fazer um bom papel no profissional, né? Então, a ideia do clube é sempre essa, trabalhar pra municiar o profissional e fazer alguma venda pra algum outro clube. Todos os jogos da primeira fase serão disputados em casa, no Joaquinzão. E contar com o apoio da torcida faz toda a diferença para o Burrinho. Com certeza podemos usar esse fator casa como um incentivo a mais também, porque a torcida do Tubarão sempre está junto conosco aí, sempre dando força e vamos pra cima. Estamos de volta aqui, quero mandar um alô pro Rodrigo Desconze da Silva, que ficou ligado no programa pra assistir as notícias da Copinha. E a galera de Taubaté, os ingressos das partidas do Burrinho serão solidários e poderão ser trocados por um quilo de arroz ou feijão ou macarrão, ou meio quilo de pó de café, um litro de óleo ou 400 gramas de leite em pó. Cada torcedor poderá trocar no máximo cinco ingressos por rodada e cada bilhete dará direito a dois jogos da rodada e deverá apresentar aí aos torcedores o documento RG ou CPF no momento da troca. Crianças até quatro anos de idade não precisam de ingressos, é só ir direto ao Joaquinzão e as trocas podem ser feitas na sede do Esporte Clube Taubaté, que fica na Avenida Benjamin Constante, número 10. Então pode assistir os dois jogos. Pode assistir dois jogos cada ingresso. É porque é rodada dupla, né? Exato. O Taubaté que está com, talvez, uma principal novidade no Joaquinzão é o gramado, né? Exato. Foi trocar, estava precisando, né? Os meninos vão ter a chance de estrear aí o gramadão novo do Joaquinzão. Tomara que esteja tudo bem, tudo arrumado. Contrataram uma grande empresa, né? Que cuida de grandes estádios do futebol do Brasil para deixar tudo em ordem para o Taubaté. O Taubaté, André, chega forte, hein? A gente mostrou aí. E na matéria pega a molecada que já tem essa experiência. E o Taubaté abriu mão do Campeonato Paulista Sub-20 da temporada 2018 para integrar a rapaziada junto com o Marcelo Martellotti no time profissional. Não jogou, que é o principal campeonato de São Paulo, que é o Campeonato Paulista Sub-20. A molecada ficou sem jogar. Sem jogar, né? E é sempre bom jogar o Campeonato Paulista, que é longo. Estão mais sedentos ainda, né, cara? É, e como o Taubaté não joga o Campeonato Brasileiro, a molecada não jogou nada. Então, aqueles que não tiveram uma oportunidade no time de cima, no profissional, só ficaram treinando. Então, agora é hora de colocar aí dentro do campo toda essa vontade, essa garra aí que tem que ser mostrada. Porque para os times menores, Andressa, é a chance. A molecada fala, é a nossa vitrine, é o grande momento e é verdade. É hora de aparecer. Todos os jogos são transmitidos pela televisão, pela internet, pela Federação Paulista. Então, é uma chance muito grande. É a atração de todos os lados, né? Primeiro time Tubarão, sexta-feira, 1h45 da tarde. E depois... Mas os jogos são... É, os jogos são duros aí. Estou até não vou achar ruim, Andressa, que os três jogos são praticamente o mesmo horário. Está vendo? Vai estar tudo meio pertinho ali. Sexta-feira, 1h45, domingo 1h30 e terça-feira, 1h45. O atrativo é o Vasco da Gama, Antônio Carmo, para os torcedores. Aliás, na sexta a gente vai mostrar aqui, Andressa, um retrospecto do Taubaté na Copinha, alguma coisa. O Vasco é dos chamados grandes, que algumas cidades têm o privilégio de ter todo ano um time grande lá na sede. É o caso do Taubaté, que estreou na Copinha em 2001, vai para a sua 19ª temporada seguida e todo ano vem um time grande. E o Vasco da Gama é o recordista. Ele já vai para o quarto ano como participante na sede do Joaquim de Moraes Filho. Aqui no Facebook, Clemilton Freire nos assistindo e o Fernando Donizete dizendo a opinião dele. Esses times, igual ao Taubaté, infelizmente não tem estrutura e jogadores para incomodar ninguém depois da segunda fase. A gente acompanhando o Taubaté, pensa um pouquinho diferente de você aí, Fernando. Tomara que você esteja errado e que o Taubaté chegue sim ao final da Copa São Paulo de Futebol. O Fernando tem razão, Andrés, no que diz respeito à estrutura dos grandes. Mas, o que a gente comentou aqui no bloco anterior, os times pequenos, eles aparecem de vez em quando. Quem sabe um dia seja aí o momento do Taubaté, por exemplo, né? É, também que seja dessa vez, né? Olha, daqui a pouquinho a gente traz informações para você do São José Basquete, disputou a Copa Super 8, não deu certo. E agora foca tudo no NBB, nesse retorno aí da primeira fase. A gente volta já.